então vamos acessar aqui a entrada olá eu sou diane botelho e bem-vindos ao planet experience então estamos restaurante fizemos check-in rapidinho foi super tranquilo restaurante aqui a gente pode também comer aqui e agora a gente vai ir para o hotel mesmo para o albergue entrar e acessar a albergue acho que foi tão bom que eu descansei um pouco ali nossa eu tô achando muito mais barato aqui nessa parte eu tô achando o caminho português muito mais barato do que o caminho francês incrível qual é mais barato é como não deixar duas portas então vamos acessar aqui a entrada aqui mãe e aqui tá escrito e aí chegou na planta baixa desculpa na recepção e aqui na cozinha já tem uma estrutura legalzinha a gente pode comer e lavar prato ok minha mochila tá aqui e agora vamos o quarto foi aqui a lavanderia então eu tenho aqui uma lavanderia dois euros dois euros pra lavar dois euros pra secar adorei o preço achei bem barato na verdade é nos outros lugares os outros lugares que eu que eu fui era quatro euros cada cada coisa então aqui dois euros pra mim tá ótimo tá bem barato e no outro era era de graça lavanderia o primeiro andar o primeiro andar a gente tem o quarto ah e aí 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 o bebido comer no quarto check-up 9 6 e aí e aí É do outro lado, eu acho. Tem um locker. Ele está no último em frente ao banheiro feminino. Aqui tem 16, 17, 18. Tem um banheiro feminino. Já amei. Limpo, moderno. Vou lavar meu cabelo hoje. Dá para lavar o cabelo aqui. Três lavadoras. E tem um banheiro. Ó, quatro a meio. Vai entrar mais gente aqui. Não sei. Mas eu gostei. Você vai para qual, Vanessa? Esse hostel vem... Eu não sei se vai vir alguém, tá mãe? Mas tem a cortininha que dá privacidade. Tem uma luz e vem com toalha, graças a Deus. Então assim é meio caminhão andado. Meio caminhão andado. Será que tem secador aqui? Tem secador, tem secador, tem secador. Yes! Um dos melhores até agora. Tem secador. Até agora está super. Amei. Já achei um ponto fraco. As camas estavam com muita poeira. Tentou ali, teve que limpar. E aí levantou a poeira na coisa toda. Tomara que não tenha alergia por causa dessa poeiraça. Aham. Eu vou poder ter checado. Mas tirando isso... Está aceitado. E aí